Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo com o meu carro vlog aqui no Polo Sedan né cara E hoje a gente está trazendo um assunto rapaziada Que me intrigou bastante, falar para vocês que me intrigou bastante Sobre o Gol Tem Gol rapaziada, que está vendendo aí beirando aos 100 mil reais cara Estava vendo o preço do Gol G8 E fiquei de cara e decidi trazer esse vídeo aqui para vocês aqui né Para estar conversando sobre isso Cara, fiquei indignado rapaziada Indignado um Gol entre 60 a 100 mil reais rapaziada Vocês tem noção disso? Gol, Gol G8 rapaziada Tem Gol chegando a 100 mil reais aí E eu tirei alguns prints da internet Que fala lá os preços do Gol G8 né Em determinados motores E me surpreendeu rapaziada Falar para vocês que me surpreendeu Eu não pensei que o Gol G8 chegaria nesse valor Que está saindo aí no mercado hoje em dia né velho Mas, cara, você é louco rapaziada Me surpreendeu Vou mostrar aqui para vocês um print Que eu tirei né Vou até parar o carro aqui para mexer Para mostrar para vocês isso Que eu fiquei impressionado Vamos parar o carro aqui na frente Vou mostrar alguns modelos e valores Para vocês falarem que eu não estou mentindo Vou mostrar aqui para vocês Vou parar o carro aqui Então rapaziada, vamos lá São três versões encontradas no Volkswagen Gol G8 né rapaziada Zero quilômetro né Os preços varia muito Vou falar alguns preços aqui para vocês Aqui vocês vão ficar de cara rapaziada Eu nunca pensei que um Gol chegaria nesse valor Nunca pensei, nunca imaginei Pensei que era de 50 mil para baixo Não chegaria aos 100 mil Então rapaziada, se liga nisso São três versões né Do Gol G8 O primeiro aqui é o Gol 1.0 Flex Doze válvulas Do G8 Que está saindo 71 mil e nove Rapaziada Vocês tem noção disso? Não acabou Esse daqui é o mais baratinho da série do Gol ali G8 Aí depois tem o Gol 1.6 MSI Flex Oito válvulas Está saindo 78 mil 758 Vocês tem noção disso? E o mais caro rapaziada O mais caro aqui É o Gol 1.6 MSI Flex 16 válvulas Automático Está saindo 87 mil e 63 Vocês teriam coragem de pagar esse valor em um Gol? Tudo bem Muitos vão chegar aí no meu canal Falando porque é muita gente Que está chegando todos os dias Vendo os vídeos E falar Ah cara, eu tenho um Gol G8 Paguei isso Você está me criticando porque eu paguei isso aí O carro é meu, não sei o que Não, não estou te criticando não Se você tem um carro desse Cara Progresso para você Deus abençoe você mesmo Mas tipo assim No meu caso No meu caso Eu não sei o caso de vocês que estão me assistindo Eu acho que a Volkswagen A Volkswagen puxou muito no valor do Gol Puxou muito Porque vocês sabem né Gol Vocês sabem né rapaziada Na época passada O Gol era um dos carros mais baratos que tinha Aí da Volks Era um dos carros mais procurados Pelo pessoal Por quê? Porque era um carro barato Peça barata E aí ao decorrer do tempo Ele foi renovando Foi modificando E os preços Foi variando muito Cara Com isso E chegou na base ali De 87 mil Reais E eu estava pesquisando Cara Tem uns que chega a 100 mil reais Independente Dependente da cor Dependendo O carro que você for pegar Se completar O completo Várias coisas Várias modificações Que você pode fazer também Um carro E aí o valor varia muito E eu fiquei surpreendido Com o valor Quando eu vi Isso né Porque eu nunca imaginei Que um Gol Ia chegar a 87 mil Reais aí né Nunca imaginei E Vamos logo falando né Cara 87 mil Você vai pagar 87 mil Num Gol Claro Ele não vai ser um carro Que vai chegar no bagulho E vai parar o rolê Não vai ser Você pagou os 87 mil E ele não é um carro assim Tanto de presença Cara Eu não acho ele tanto De presença assim Por dentro do carro É lindo demais Só que por fora Deixou muito a desejar Cara Não gostei muito Do designer Do designer Do Gol G8 Não curti Muito Mas não estou criticando o carro É o que eu não compraria Estou falando O porquê E alguns fatores Assim que releva Para eu não comprar Um carro desse Por 87 mil Sendo que tem Audi Audi Sedanzona Audi Top Das Braba Por 80 mil Ou até menos Você acha BMW Também você consegue Achar aí É uma 320i Né Por até menos E você está ligado Né mano Que Audi BMW Chega no rolê Para tudo É um valor Que você paga Mas é um valor Que você paga Também Para ter o status Deles Agora Muitos vão falar Mas tudo bem Você não paga 87 mil Num Gol Mas você paga 60 Numa Audi Numa BMW Mas as peças Da Audi Da BMW É bem mais cara Você vai acabar Se lascando Rapaziada Mas se você for ver Você gastou 80 mil reais Num Gol Cara ele vai quebrar Vai chegar uma hora Que vai quebrar E não vai ser barato Porque quanto mais O carro é mais novo Vai vir na geração Dos carros Mais o valor Das peças Mais o valor Do carro Vai subindo Então Não tem o porquê Cara É muita Você tem que estudar Muito aí Para acabar Comprando um carro Que seja do seu gosto Né E que não vai te dar Muita dor de cabeça 87 mil Num Gol Eu achei que a Volkswagen Puxou muito no valor Não estou criticando A Volkswagen Eu sou super fã Da Volkswagen Eu sempre curti Volkswagen Meu primeiro carro Foi um Volkswagen Voyage Meu pai também Da minha família Foi uma Brasília Um Fusca O Voyage E agora Que meu pai saiu Há pouco tempo Que meu pai saiu Da Volkswagen Passou por um Ford Né Mas eu não pretendo Sair do Da Volkswagen Não Vou falar para vocês A não ser que um dia Eu tenha um dinheiro Para estar comprando Uma Uma BMW Uma Audi Aí sim eu sairia Mas Não é o meu interesse Ainda Cara Sair Então varia muito Os valores Né Nossa Mulher ali Quase atropelou O moleque De skate Velho Mulher também Nem esperou Hein Cê é louco Então varia muito Cara Então estude Bastante Para você Para você Não acabar comprando Um Gol De 87 mil Sendo que tem Mais carro Mais de presente Carro que É muito mais nave Do que o Gol Né Para você estar comprando Agora Agora Eu comprei um Gol G8 Gosto bastante Vai de gosto Né rapaziada Cada pessoa Tem um assunto Diferente Para falar Determinando o carro É assim que é Mas Mas sei lá Não Não compraria Eu fico de cara Fiquei impressionado Não pensei Que o Gol Chegaria nessa Nessa tabela Velho Cê é louco E aí teve a alta Dos carros Também Que a gente vai Estar falando Sobre um assunto Aí Eu acho Que Muitos carros Que era barato Foi para o preço Lá de cima Então Variou muito Teve carro Que valorizou Entre 10 mil reais Cê tá maluco E esse ano Aí o IPVA Vai estar Uma porcentagem A mais Aí rapaziada Lembrando vocês Vou estar explicando No vídeo Também Por que Que o IPVA Esse ano Também subiu Bastante Em determinados Carros Todos os carros Pagam IPVA Vou estar explicando Também para vocês Vocês que não sabem O porquê Vou estar Falando Mostrando para vocês Isso Mas de pouco em pouco A gente vai conversando Trazendo os assuntos Mais Um gol 87 mil Rapaziada Cê tá maluco 87 mil reais É muito dinheiro Hein velho Vou falar para vocês Dá para dar uma entrada Boa numa casa top Ah Vou falar para vocês Dá para fazer bastante coisa Um valor muito alto É um valor muito elevado Para estar Para estar pagando Velho Velho Mas é isso aí rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal se vocês quiserem ver mais alguns assuntos aí sobre alguns carros A gente vai diferenciar um pouquinho os assuntos aí, trazer os valores de alguns carros Falar alguns carros que a gente tem sonho e tal em trazer no canal Vai vir muito vídeo top, rapaziada, fique ligado Em breve vai ter muito vídeo louco na área Então é isso aí, tamo junto É nóis E obrigado por tudo, rapaziada Fui! Fui!